Como descobrir o final de um mês de uma data? Observe, vou colocar igual, vou utilizar a função fim mês. Então para a função fim mês, nada mais é do que ela me pede uma data inicial. Então a minha data inicial vai ser a data aqui do lado, ponto e vírgula. Eu quero descobrir o mês, basicamente o final do mês de uma data. Como eu quero descobrir essa própria data, observe, vou colocar a posição 0 e vou dar um enter. Ou seja, o final da data 5 de 1 de 2019 é 31 de janeiro de 2019. Observe que se eu mudar o 0 para o 1, vou dar um enter, observe que ele me retornou o final da data de fevereiro. Se eu colocar o número 2, obviamente vai retornar o final da data de março. Como eu quero o próprio final da data aqui do lado, vou deixar como 0 mesmo. Vou dar um duplo clique na minha alça e observe que ele me retornou todo o final das datas, das minhas datas laterais. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei! 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 Gostei!